Olá meus queridos, beleza? Eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um videozito aqui no canal E cara, vocês sabem que Cyberpunk é um mundo mega gigante com muita coisa ali E esses jogos aí mega massivos com um monte de coisa ali nos cenários É um prato cheio para a galera caçar easter eggs, referências, seja o que for E Cyberpunk tem bastante delas, eu selecionei algumas aqui que eu encontrei, outras que eu vi aí E que são bem interessantes de se ver E então antes de começar o vídeo você pode deixar seu like, se inscrever no canal E se você quiser aí concorrer a uma edição de colecionador de Cyberpunk pagando bem barato cara Acesse o primeiro link aí na descrição para você saber como funcionam as regras Ou você pode simplesmente ganhar o valor da edição de colecionador se você quiser Então ou 3 mil pila ou edição de colecionador de Cyberpunk você escolhe, acessa aí o primeiro link para você poder saber Beleza? Então vambora para o vídeo Bem, começando com um easter egg aqui Que eu acho que isso aí foi o mais falado na internet Que foi o easter egg do Kojima, né O Kojima é desenvolvedor de Metal Gear, Death Stranding, né E tem um NPC que foi totalmente feito para ser o Kojima, parecido com o Kojima Inclusive está falando em japonês Você encontra ele no hotel logo ali naquela missão inicial do jogo que você vai fazendo Então tem uma parte no hotel que você pode ir para o bar ali, dar uma explorada no bar Ou simplesmente subir para o quarto de hotel para continuar a missão E se você explorar o bar você vai encontrar o NPC que fica conversando ali com as outras pessoas Que é justamente o Kojimão mesmo ali, batendo um papo Mas não é apenas o Kojima que você encontra aqui no jogo, né E sim outra coisa relacionada a ele Mais para frente do jogo, ao você fazer algumas missões secundárias Você vai fazer uma missão secundária para um cara candidato a prefeito Onde você vai conhecer um detetive E conhecendo esse detetive, depois ele vai te chamar para uma outra missão chamada The Hunt Essa missão simplesmente vai fazer você ter que buscar o sobrinho dele que está desaparecido Então vocês vão ter que invadir um laboratório ali da polícia E aí, ao você invadir esse laboratório Ele tem várias coisas, mas uma coisa que chama muita atenção É um bebezinho ali simulando um embrião Olha que maravilhoso, onde será que eu vi isso? Pois é, um belíssimo easter egg de Death Stranding aí no jogo Inclusive você pode escanear, ele vai aparecer como container Vai falar com um dispositivo que simula as condições de útero E vai falar que mantém as funções vitais de BB e detecta BTs Isso aí é basicamente sobre o jogo, né Esse bebezinho ele detecta aqueles bichos meio obscuros que tem no jogo lá do outro lado Que são os BTs Então isso aqui é justamente puro Death Stranding e é um easter egg bem da hora Em Cyberpunk, cara, tem uma pancada de hologramas ali com propagandas Ou simplesmente a TV que você pode ficar assistindo ali Que vai passando umas propagandas muito bizarras, por sinal E eu diria que tem um easter egg que eu acho que ninguém falou dele ainda Talvez só eu tenha percebido, eu acho Mas que é um easter egg de Matrix do filme Tá, só vale mencionar que nessa TV você talvez me encontre ali Olha eu aí, meu amigo Pois é, parece, né Um monte de gente me marcou nesse bagulho aqui E esse cara aqui que eu acho que é uma propaganda de seguro de saúde, se eu não me engano E parece esse cara aí bem parecido comigo Inclusive eu postei até uma fotinha no Instagram lá mostrando Depois vai lá no meu Instagram do Nicole, tá E enfim, tem uma propaganda que eu acho que é uma propaganda de roupa Da marca Edge, se eu não me engano Em que vai vindo tipo uma existante no fundo branco na direção ali do personagem na propaganda Isso daí é uma clara referência a uma missão lá no final do primeiro Matrix Em que eles vão escolher as armas E simplesmente vem uma encassetada de arma assim no fundo branco também Igualzinho cara, é muito semelhante essa cena aí Foi bem tirado de Matrix Eu particularmente não vi ninguém mencionar isso aqui Não sei se é porque eu já vi Matrix 500 vezes Já decorei quase o filme e lembro disso Sei lá, mas se você percebeu isso aí e tá jogando Deixa aqui nos comentários Mas é uma referência bem simplesinha Mas eu achei da hora Se tem um filme que Cyberpunk combina muito É Blade Runner, né Se você não assistiu, assiste esse filme Eu assisti há muito tempo atrás Inclusive eu tô com muita vontade de assistir agora Mas enfim, na cena final Existe ali o vilão chamado Roy Batty E ele simplesmente tem um monólogo que é bem da hora Tipo a atuação dele é bem legal Em que ele senta ali na chuva e começa a falar Segurando um pombo Essa cena aí ficou bem clássica até E eles replicaram isso no jogo Se você for lá no centro da cidade mesmo Tem um prédio altão Você pode acessar o elevador Subir o prédio E pra você ver Tipo, não importa se você tá de dia Ou qualquer horário do jogo Quando você subir o prédio Vai estar à noite Vai estar chovendo Justamente pra relembrar essa cena E ficar bem parecido E você indo até lá Você vai ver esse cara Bem parecido com o Roy Batty Ali naquela cena final Também sentado assim na chuva Segurando um pombo Aqui preto E ali a posição Todo o cenário ficou muito parecido E se você for ver um pouquinho ali atrás dele Vai ter uma luz de neão Escrito Like Cheers Como lágrimas Que é simplesmente um trecho do monólogo Em que ele fala que é sensacional Esse easter egg é muito da hora mesmo Pra quem assistiu o filme então Fica boladaço com isso aqui Em Cyberpunk existe um modo foto Onde você pode fazer várias poses E tem várias poses Que referenciam algum tipo de coisa na cultura Algumas delas eu identifiquei Tem outras que eu não identifiquei E tem pessoas que falaram aí De outras também Que eu não conhecia Uma delas é a pose ali das mãozinhas Igualzinho A pose da Sailor Moon Que é bem da hora Tem também a pose óbvia Uma Jojo Reference Não poderia faltar aqui Que tem aqui uma pose A la Jojo Que você pode fazer também no bagulho Tem aquela clássica cena né Do Ken Reeves Falando You are breathtaking No palco E eles colocaram Portaram isso pro jogo também Bem da hora E temos o clássico Que foi mostrado Inclusive no exemplo Antes do jogo sair O Praise the Sun Que é chamada Uma pose de V de Vitória Que simplesmente É a nossa querida referência Nosso belíssimo Dark Souls E não é a primeira vez Que a CD coloca referência Dark Souls Teve no The Witcher 3 Inclusive uma bonfire Dentro da DLC do jogo E foi bem da hora Ver essa referência aqui A Dark Souls Também tem uma pequena referência Duas na verdade A The Witcher no jogo Primeiro é quando você faz O caminho inicial ali Do corporativo Ao você ter uma missão opcional Logo no início mesmo do jogo Você pode abrir uma gaveta E lá vai ter uma revista Mostrando sobre o jogo The Witcher O que é bem legal E também O jogo é infestado de arcades Onde você anda Às vezes você encontra Arcadezinhos Fliperamas No jogo E você encontra Também um Que se chama Roach Race Que é um cavalo Correndo Que parece inclusive O joguinho do dinossauro Do Google E Roach É basicamente O carpeado em inglês Que é como o Geralt Chama o seu cavalo No jogo É bem legalzinho Agora vamos para o easter egg Supremo desse jogo Um easter egg Colocado apenas Para a versão Em português Porque foi um easter egg Feito na dublagem Do jogo Mas que funciona Muito bem Você tem um mapa Lá no canto Na rota 6 Onde você tem um grupo De uns caras Meio loucos Lá que simplesmente Tudo que eles fazem É usar armas E beber pra caramba E aqui você encontra Os caras ali Que defendem Um novo Estados Unidos E entre esses caras Aí está o capitão Deles Ali com uma bandeira Ali atrás Referenciando E os caras São patriotas Pra caramba E quando você fala Com esse cara Mano Não tem como Não ligar uma coisa A outra Foi o que eu pensei Tu gosta de aparecer Não é não Quer ser ministro Então me mostra O que você tem aí Isso aqui não é competição De tiro alvo não Tem que ter bom olho Mas tem que ter Um fígado melhor ainda É muito bom Simplesmente Eu só senti falta Do tal que Que ele não fala isso Mas é muito Daora esse easter egg Que a do baixo Decidiu colocar E é um personagem Que combina muito Bem focado em negócio De armas Inclusive você pode Fazer uma quest Pra você ganhar A metralhadora lendária Ali Em que você Nessa quest Tem que atirar Nos cartazezinhos Se você ficar em primeiro lugar E se você ficar em primeiro lugar Você ganha isso aí Eu não ganhei Mas se você não ganhar Inclusive Ele fala uma parada Bem interessante Porque quem conhece Sabe Terceiro lugar Deu uma fraquejada Então sim Grande beijo Grande abraço Fico por aqui Um beijo no popô É nóis E fui